Francisco Rodrigues dos Santos, já é pai. Chicão encanta mostrar as primeiras fotos do filho José Pedro. Francisco Rodrigues dos Santos já é pai. O político e advogado, também conhecido como Chicão, já tem o filho. José Pedro, nos braços. A revelação foi feita pelo ex-líder do CDS nas redes sociais. 18, 12, 2022. Ser pai é descobrir que ainda é possível mudar o mundo. Amo-vos. Mamãe Inês Vargas e José Pedro, escreveu no Instagram. Francisco Rodrigues dos Santos parquilhou diversas imagens do bebê com os seguidores. Veja tudo na nossa galeria acima. Em julho, Inês Vargas explicou que a escolha do nome do filho tem um significado muito especial. Uma vez que se trata de uma homenagem. Inês Vargas e José Pedro, escreveu no Instagram. Em julho, Inês Vargas e José Pedro, escreveu no Instagram.